A apresentadora decidiu fazer uma reflexão em seu Instagram e falar sobre os filtros de embelezamento utilizados pelos usuários que podem acabar afetando a autoestima. Ao publicar uma foto com o filtro e sem filtro, ela enfatizou que a função deveria ser utilizada apenas como diversão. A gente pode brincar com esses artifícios que deixam a gente mais bonita, mas a gente não pode depender desses artifícios para se achar ou para estar melhor. O mais bacana de tudo isso é a gente conseguir se olhar no espelho e se curtir do jeito que a gente é. É um exercício, acredite. Se olha no espelho e diga, eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou. Então curta mais o que é seu, sem comparações. Não há comparações. Nós somos únicos e o que é nosso é o melhor, exatamente por ser nosso.